A CIDADE NO BRASIL 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 No Nordeste, aí mora em outro lugar O peito carrega uma dor, poder para o seu lugar No Nordeste, sempre um, mas tem muito se mudar No jardim de só prota-força, o jardim de pera-voar 40 graus de calor, o sol é bem queimar E a seca permanece, pega fogo e desaparece Tá fugindo do Nordeste, aí mora em outro lugar E a seca permanece, pega fogo e desaparece Tá fugindo do Nordeste, aí mora em outro lugar Cai as folhas do mundo e não para de secar Até o bandagaru é difícil explorar Canta o sarco cururu, com a fama de ativinha Quando canta o cururu, dizem que a chuva vai chegar E a seca permanece, pega fogo e desaparece Tá fugindo do Nordeste, aí mora em outro lugar E a seca permanece, pega fogo e desaparece Tá fugindo do Nordeste, aí mora em outro lugar Eu canto e penso aqui, só Jesus pra juntar Jesus vai mandar chuva pra o Nordeste melhorar Tenha fé, meu irmão, não pode desanimar Quando pula no setor, o pegador vai voltar Quando pula no setor, o pegador vai voltar E a seca permanece, pega fogo e desaparece Tá fugindo do Nordeste, aí mora em outro lugar E a seca permanece, pega fogo e desaparece Tá fugindo do Nordeste, aí mora em outro lugar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL